Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Agradeço imensamente por estarem aqui comigo para mais um dia de oração, testemunho e reflexão. Que eu possa tocar o seu coração e inspirar a caminhar na luz de Deus. Antes de começarmos, gostaria de pedir que deixe o seu nome nos comentários para eu fazer uma oração e vai ver que vou dar um coraçãozinho nele. Que esta mensagem traga paz e esperança ao seu Espírito. Amém. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E eu invoco agora a presença dos nossos anjos da guarda, que são enormes. Lembrando que estou na capela. Pátria, você não está no estúdio? Não. É a qualidade que nós estamos conseguindo aqui, está dentro da capela. E obrigado Jesus da capela. Mais tarde eu vou estar celebrando a missa. O meu anjo da guarda está aqui atrás de mim. E atrás de você. Com as suas asas nos envolvendo. E pelo poder do Espírito Santo, somos transportados na fé. Para o colo de Jesus. Obrigado Senhor. Senhor, eu peço aqui toda unção sobre mim, sobre esse programa. Vem Espírito Santo, vem conduzir, não como eu quero, como o Senhor quer. Curas, milagres, prodígios. E como o Senhor quer, novamente. É impressionante. Quanto mais eu falo, mais eu vou vendo. Nesse final de semana, tanto sábado, como nas missas da Globo e das nove. O que tinha de pai e mãe apresentando suas criancinhas. Eu perdi a conta, mas bebês. Fora as criancinhas que estavam lá, mas elas não precisavam ser apresentadas. Elas estavam lá. Mas eu estou falando dos pais. Mas geralmente é mãe. Não, pai, pai emocionado. Apresentando o seu filho. Ou o seu filhinho querendo, no pescoço do pai. Eu vou até brincar. Nossa, como você é alta, você é alta. Mas estava no ombro do pai. Obrigado Jesus, porque eu apresento essas crianças, mas o Senhor não quer, quer nesse momento, beber. Então, eu os apresento. Não sei sua idade cronológica, a minha é 57. Mas eu e vocês somos apresentados bebês. A Virgem Maria nos acolhe. Ela como a enfermeira da fé. Para o médico, verdadeiro médico. Dos médicos. Porque Jesus, ele é tudo. Ele é médico de alma, de coração, físico, psicológico. Esse é o médico dos médicos. Feliz é que eu agradeço a Deus. Eu tenho vários amigos que são médicos de corpos. Outros de mente. O sacerdote é de alma. E Jesus é o médico dos médicos. E nesse momento, Senhor, eu apresento cada um. E me apresento também. Os coloco no teu colo. E agora, pedi em línguas, por favor. Bem suave. Senhor Jesus, eu te coloco nesse momento. Vem, Espírito Santo, com o teu poder. Vem, Espírito Santo, com o teu poder. Vem, Espírito Santo, com o teu poder. O Senhor tocando em várias pessoas que estão esgotadas. A palavra é essa. Estressada. Esgotada. Estão no limite. No limite de explodir. E o Senhor dizendo, acalma. Nossa imagem é tão linda. Estou todo arrepiado. A mão, a direita do Senhor, a destra do Senhor. Porque você está no colo dele. Ela entra dentro de você. E ela vai na sua cabeça. Tem uma pessoa. Parece que a cabeça dela vai explodir. E Jesus indo nessa irritação. Nessa tensão. E acalmando. A palavra é essa. Dando paz. Paz. Nossa, uma das palavras. Depois de ressuscitado. O Senhor mais dizia quando ele aparecia. Pode ver, Senhor João. Leia a palavra de Deus. A paz esteja convosco. A minha paz. A paz esteja convosco. Essa paz. Que não dá para explicar. Para o mundo é inexplicável. Vai invadindo a sua mente. E coração. Porque quando eu toquei nisso. Paz, paz. Deu em muitos uma angústia no peito. O Senhor tocando. E aqui Jesus como sacerdote. Em teu santo nome. Pelo poder do teu sangue. Ao mesmo tempo eu repreendo. Toda a força do mal. Que te quer mal. Vou repetir. Toda a força do mal. Que te quer mal. Obrigado Jesus. Toda a palavra é maldita. E eu aproveito aqui a coraça de São Patrício. Eu não estava pensando nisso. Comecei o programa dizendo que este momento de fé. No fundo é a armadura do cristão. Essa música foi baseada na armadura do cristão. Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Senhor eu peço agora a tua armadura. Mas. E eu peço mesmo. Jesus Cristo no coração de cada um que pensa em você. Da sua família. Do seu trabalho. Dentro muitas vezes da própria igreja. Se estão pensando coisa boa. Oh Senhor abençoa. Mas estão pensando coisa má. Ruim. Quebra Senhor. Quebra. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Vai fazer o Senhor da cruz. Senhor Jesus. Na boca de cada um que fala de nós. Estão falando coisa boa. Oh Senhor abençoa. Mas toda palavra maldita. Em nome e no sangue de Jesus. Eu quebro agora. E essa autoridade eu a tenho. Em Cristo Jesus. Não importa o lugar. Estou ao vivo. Mesmo você que vai acompanhar. Depois do programa gravado. Lembrando agora com o aplicativo. Que você vai ter essa oportunidade. É também o detalhe no Spotify. Momento de fé. Você entra lá. Você pode acompanhar depois. Seja ao vivo ou gravado. Quebra agora. Toda palavra maldita. Lançada infelizmente por. Seu pai. Sua mãe. Ou por qualquer outra pessoa. Repito. Essa autoridade eu a tenho. Em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E eu quebro isso agora. Toda palavra maldita. Lançada sobre você. E que você mesmo se lançou. E aqui por favor. Juízo. Preste bem atenção. Estou no colo de Jesus. Ensinando. E alertando. Cuidado. Cuidado com a palavra. Desgraçado. Tira essa palavra. Desgraça. A menos que seja por uma situação. Olha. Que desgraça aconteceu com a pessoa. Mas. Fora da graça. Mas. Nunca chama a pessoa. Desgraçado. Desgraçada. Porque. Você está dizendo que está fora da graça de Deus. Cuidado com as palavras que você invoca. Não tem coisa boa. Mesmo na dor. Te louvo Jesus. Quantas vezes acontecem coisas. Que. Nos deixam frustrados. Até bravos. Em vez de você xingar. Louve. Experimente. Bate. Coisas até bobas. Você bate alguma palavra. Por exemplo. Bateu a perna. Em vez de falar um palavrão. Te louvo Senhor. Obrigado. Experimente fazer isso. Sai alguma coisa. Que você não imaginava. Acontece um exemplo. De repente. Você está em um lugar. Quebra teu dente. Pá. Na hora daquela. Meu Deus. Louvo. Obrigado Jesus. Porque Deus. É Deus. E ele transforma aquilo que era teu mal. Em bênçãos. Não saiu como você queria. Obrigado Senhor. Porque aí eu deixo Jesus no controle. Entendeu? O senhorio de Jesus age. Obrigado Senhor. Porque enquanto eu estou falando. Educando. O Senhor está tocando. E curando. Obrigado Jesus. Eu não vejo a hora disso começar a acontecer na missa. As palavras de ciência e sabedoria. Vocês vão ver. Não tardará. E Deus vai me conceder essa graça. Que antes era minha mãe. Me ajudava muito. Ao fazer isso. Continua me ajudando. E eu longe de oração. Mas a palavra de ciência e sabedoria. Na missa faz uma falta. Exemplo. O que Deus está curando agora. Tem uma pessoa. Que está com problema de trombose. Na perna. Perna direita. E Jesus tocando você agora. Obrigado Senhor. Porque vai ter resposta. O Senhor tocando em várias pessoas. Que estão com dores articulares. Elas chamam juntas. E Deus tocando. Dor nos ombros. Dor nos braços. Exemplo. Se o Senhor hoje me disse. Para você colocar a mão na fronte. E no coração. Você ia reclamar. Porque está pesado o seu braço. E Deus tocando. Essa dor. Obrigado Senhor Jesus. Estou tocando em estômago. Mas não é uma só não. Muitas pessoas. Que estão com refluxo. Jesus. Toma conta. Só que algumas. Algumas eu preciso educar. Como assim? Você está comendo muito rápido. Esse refluxo. É uma consequência. Você não está mastigando. Se você. Presta atenção. Como você está comendo. Você vai ver. Você mudando. O mau hábito. Ou melhor. Esse vício. Que você adquiriu. De comer muito rápido. Aliás. Você não come. Você engole. É assustador. Aliás. E pessoas do teu lado. Já comentaram. Nossa. Você já comeu. Isso. Você não mastigando. Você não está deixando. Tudo que é necessário. Não vou usar os termos técnicos aqui. Mas. Por favor. Mastigue. Confie em mim. Em Cristo Jesus. Me usando. Mastigue. Quer acabar com esse refluxo. Comece a mastigar. Saboreie o que você está comendo. Eu estou te dando aqui. O remédio. Porque. O senhor até podia curar esse seu refluxo. Mas se você continuar com o vício. É a mesma coisa. Pessoa que está agora me acompanhando. Ela fumava. Graças a Deus. Ela parou de fumar. Na hora certa. Por que eu estou dizendo isso? Que tem uma pessoa que está fumando. Minha querida. Se você visse como está seu pulmão. E as consequências que podem vir. Você pararia de fumar agora. Agora. Hoje é o teu último dia. Não estou te assustando. Eu estou te salvando. Se você quer viver mais. Pare agora. Vou repetir. Tem uma pessoa no ouvido. E ela está fumando. E. Por favor. Pare. Porque você. Você está no limite. A gente chama. Linha tênue. E eu vou ser bem claro com você. De um câncer. No pulmão. Então. Por favor. Pare. Pare. Se parar. Eu tenho chance. Muita. Que a ação de Deus vai agir. Mas. Você é livre. Pátria. Você está me assustando. Não. Estou te salvando. Eu guarde bem. Estou te salvando. Pare de fumar. Ainda dá tempo. Aliás. Só que. O senhor está dizendo bem claro. É agora. Não. 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 Você fumou. Foi o último. E ainda vou escutar esse testemunho. Padre. Deus vai te dar força. E você vai. Quer viver. Não quer? Entenda. Obrigado Jesus. Porque agora. É psicológico. Inclusive essa pessoa. Que fuma. Por causa de ansiedade. Por sinal. Jesus tinha prometido. Que ele ia responder. Ei você que é ansioso. Ansioso. Aliás. Quem não é. Eu também me coloco. Todos nós. Vivemos num mundo de ansiedade. Confesso a vocês também. Vem um novo projeto. E. Quando eu começo. Me pegando. Pensando num novo projeto. O senhor cariosamente. Puxa minha pequena grande orelha. E. Ei. Deixa no meu senhorio. Não queira passar a frente. Já percebeu que muitas vezes. Nós queremos passar a frente. E eu tenho que aprender. Maria passa a frente. Pisa na cabeça da serpente. Mãe Paiá na frente. Nós queremos passar a frente de Deus. Ainda bem que nós temos uma intercessora. Virgem Maria. Que vai nos ensinando. Ei. Deus é Deus. Deus. Deus é Deus. Por favor. Agora. As pessoas que estão sentindo. Uma angústia no peito. Uma falta de ar. Põe a mão. Nesse lugar. Deus sabe o que é. Senhor. Essa sensação. Que muitos estão tendo agora. Senhor. Toda essa ansiedade. Toda essa falta de ar. No peito. Que não é nada físico. É medo. É medo. Senhor. Vem com a tua paz. Senhor. Vem com o teu poder. E vem tocar. Veja. Eu não estou cutucando. Olha a diferença. Imagina uma ferida. Você cutuca. Quanto mais você cutuca. Mais chance de infeccionar. Eu estou. Como sacerdote médico. Eu estou colocando o bálsamo da cura. E abençoai. Santificai. E exorcizai. Senhor. Essa água. Remédios. Senhor. Quanta cura. Senhor. Que eu não falei. Aliás. O que eu falei. É 0,01%. Do que Deus operou. No colo dele. Eu os levei até Jesus. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Quanta maravilha. Que você vai testemunhar. E através dessa água. Confirmar. Senhor. Em nome do Pai. A cura. A libertação. Do Filho. Onde foi festa. Santíssima Trinidade. Um só Deus. Em três pessoas. E do Espírito Santo. Amém. Que você... É o Espírito Santo. Que você vai testemunhar. Que você vai testemunhar. Que você vai testemunhar. Do trem. Obrigado.